Na capital paulista começou hoje a vacinação contra a covid-19 em crianças com até dois anos com comorbidades e também indígenas. A nossa repórter Ana Paula Neves está em um posto de saúde e traz agora as informações pra gente ao vivo. Bom dia pra você Aninha. Oi César, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo no Hoje em Dia. Então bebês a partir de seis meses e crianças com até dois anos e onze meses de idade podem ir a um posto de saúde aqui da capital paulista, uma unidade básica de saúde, desde que apresentem alguma comorbidade, o que é isso? Uma doença crônica como diabetes, hipertensão, cardiopatia ou um problema de imunidade ou ainda uma deficiência permanente. Essas crianças, elas têm que apresentar um comprovante médico indicando essa questão de saúde e aí poderão receber a primeira dose da Pfizer-BB. Essa vacina é a única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pra esse público, essa faixa etária. Nós estamos em uma UBS aqui da capital paulista, vamos mostrar como é que é essa dose da vacina. Então pra vocês entenderem, é essa dose aqui que é uma dose específica com a tampa vinho. Então voltada a esse público específico que eu acabei de dizer, serão três doses oferecidas então com um intervalo bem determinado que será informado no momento da vacinação. Nessa UBS que nós estamos no centro de São Paulo ainda não apareceu nenhuma criança nessa faixa etária, mas já existe uma lista pras vacinas remanescentes, pras doses que sobrarem. O que a equipe me mostrou? Aqui tem um caderninho, tá vendo? Cadastro de doses remanescentes, então as pessoas interessadas já vêm e fazem aqui a inscrição dos filhos, que são crianças nessa faixa etária, né? De seis meses de vida até dois anos e onze meses, sem comorbidade. Essas poderão receber o que sobrar no frasco. Quando se abre um frasco da vacina, ele tem a duração de doze horas. Então as UBSs abrem às sete da manhã e fecham às sete da noite. Até cinco da tarde ainda tem vacina no frasco, aquele frasco que foi aberto de manhã. Aí o que os agentes de saúde fazem? Ligam para os pais, essas crianças sem comorbidade dentro da faixa etária, que deixaram o nome cadastrado na UBS do próprio bairro e avisam, ó, tragam a criança aqui para receber essa dose. São quase 35 mil imunizantes disponíveis nas unidades básicas de saúde da capital paulista. E além dessas crianças com comorbidade nessa faixa, né, de seis meses de vida a dois anos e onze meses, também serão oferecidas doses a crianças indígenas. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.